Laura, o povo clama com mais uma piada. O povo pede, o povo necessita que você conte mais uma piada. Vai lá, vai lá, você. Então bora lá. O menino, né, ele vem correndo e diz à mãe. Mãe, você é uma mentirosa. Mas por que você diz isso, meu filho? Você disse que meu irmãozinho era um anjinho. Eu joguei ele pela janela e ele não voou. E ele não voou. A Laura não teve uma piada. É porque eu fiquei empaquetada. Porque eu quero me fazer passar vergonha, né? Minecraft num bloco só, versão macabra. Tá, caca-cycle. Caca-cycle, vamos nessa. Mais macabra que essa piada? Não sei. Play. Ai, ó, funcionou. Só que eles não caem ali. Mas a gente não pode nem tentar. Ih, nasceu um clique. E quando eles caírem, eles vão cair fora, mano. Não tem um arco? Eu acho que eles não spawnam em água. Eles queriam criar um lugar pra nascer muito e tá nascendo. Aham. Mas era pra eles caírem. Oh, meu Deus. E morrerem na queda. Sim. É, realmente eu acho que esse negócio tava... Mas eu acho que tipo, se eles respawnaram uma hora, eles iam cair, tá ligado? Bora tirar aquela água lá, então. Não, mas bora... Tem que esperar ficar de dia, né? Depois a gente faz de dia. Sim, sim, sim. Bora continuar, menina. Mano, pra quem não entender, é só porque os móveis estão nascendo em cima do negócio que a gente fez, que era pra nascer dentro. Mas enfim... Ah, era pra nascer dentro, eles estão nascendo em cima. Ahhhh. Ah, meu amigo. Ah, esse que você... Me dá o clube. Bora coisar esse aqui, bora. Vacilo, vacilo. Esse aqui eu acho que é a MyPy até agora. Mano, os bichos estão nascendo na ponte, cara. Eles estão nascendo todo lugar no lugar que era pra ser, velho. Vai quebrar a ponte, ó. Ah, mano. É porque a gente esqueceu de iluminar os cantos que... Ah, legal. Solado, solado, velho. Ó! Caiu, caiu! E ele caiu em cima do muro! Caralho! Ele caiu lá de cima. Acho que caiu lá de cima. É, ele caiu lá de cima. Não foi da nossa mob trap, não. Mano, que tristeza, Ícaro. De manhã a gente agita isso, de manhã a gente agita isso. Sai do meio, Panda, que hoje eu não tô... Há poucas. Não tô pra brincadeira não, tá ligado, Mr. Panda? O nome dele é muito criativo, Ícaro, como tu viu. Mr. Panda. No One Piece é Panda Man? Não é? Ó! Eita! Ah, meu Deus! Eu vou falar, vou falar, Ícaro. Não, fale não. Eu vou falar, Ícaro. Eu vou falar. Eu não preciso nem falar, não. É bom a gente começar a fazer essas vacas lidas, porque eu não aguento mais... Não aguento mais comer... O que foi? Nada, do jogo de engraçado. Eu tô lembrando do negócio aqui, velho. O que aconteceu? Puta que pariu, velho. Tu derrubou aquele lá, Ícaro? Não. O que você aprontou? Tá cara de que aprontou. Caralho, velho! Que maldade, mano. Tadinho, filho do Xurek. Caralho, bicho do Laifão. Caralho, velho. Quero Deus, bichinho, mano. O que será? Por que será? Pera, 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 pera. A Marta. A Marta. Não, ele é coisa. É villager, porra. Mas tu quer matar ele? Não. Matar. É o nome, caralho. Matar. Tu falou Marta, Marta. Marta. Comunicação é algo essencial na vida de alguém. Eu ia morrer de graça. Ou seja, não coloca o nome de sua filha de Marta. Meu Deus. Ele tá com espaço demais. Não! Nossa, mas ele também... O bicho é esperto, mano. Ele tá merecendo. Oxi! Voltou sozinho. Ele gostou daqui de cima, né? Voltou sozinho. Tá admirando a paisagem, mano. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Tá ficando meio perto demais agora. Aí, nice. É um cativeiro, né, velho? Cativeira, coitada. Tá muito perto, viu, doido? Então, tá perto demais, né? Depois a gente faz um canto pra eles, né? Depois um dia, tá ligado? Um dia. Cavalo! Vavaco. Pariu. Cheio de lhama agora. Cavaco. Lavaco. Não aguento mais tomar sopa de vaca, doido. Mas acho que eu vou endoidar aí, cara. Que porra foi essa? O que? Eita! Cuidado com os preguitos. Vixi... Meio coração lutou. Meio coração. Morreu. Ícaro morreu. Ícaro foi. De beijo. Ai. Ai, faltou um... Vai. Eu caio. Deixa ele cair, deixa ele cair. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Morreu de novo. Aí, eu matei, matei. Aí, eu matei outro também. Morreu duas ou isso? Pega a minha experiência toda, porra. Guarda todas as coisas importantes aí. Perdão pelo macio. Uma esmeralda eu tenho, importante. Ó, Ícaro. Foi o editor. Real. Que foi, mano? Ele tentou subir pela água. Malaco doente da porra. Ajudar aqui, mano. Tô guardando os cubos aqui. Caralho. Eita, porra. Ó! Usman! Que? Não, filho da puta. Não! Não! Usman! Ah, velho. É, cara. A gente precisa de outra casa pra esses villagers aqui. Ah, mano. Olha o Usman indo pra onde, velho. Vai pra lá, Bestado. Bora! Vai, Usman. Pra tua casa, pra tua casa aí, ó. Usman! Usman! É Usman! Vai, vai, entra! Isso, nice! Caraca, ele tá fazendo tipo um complexo, né? Tá chique, velho! Tá no segundo andar, já. Por que eles só vêm atrás de mim, mano? Eles gostam de você! Não sei. Ó! Ou estão vingando o cavalinho que você matou. Bota lá no negócio pra tocar água. Tocou musguinho? Bora botar do lado dos periquitos, ó. Pera aí. Não, não. Chama os periquitos pra cá. É mais seguro aqui. Melhor. Vem, mano. Aí. Ó, é só voar nele que ele vai pro teu pescoço, velho. Quando ele estiver voando, vai pra cima dele que ele vai pro teu pescoço. Ah! O meu tá assim comigo? Tá traixinha. Ê, galera! Desce aí! Aí, ó! Que bonitinho! É de terror! Que música, hein? Desce, filha da puta! Senta no chão! Aí! Esse não é o meu, não, Icaro. Senta ele, senta ele! O meu tá no meu ombro, não tá? Ele não gostou, não, essa música, não. É... Show interessante. Terror! Mas achei também não, interessante. Que pânico! Aí, ó! Aê! Agora sim! A música nada mesmo! Eles dançando pra música. Que gracinha! Sonhos macambroso. Bora, 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 bora. A gente vai passar essa fase desse episódio. Tem cuidado com o baú, velho. Olha o esmeralda, esmeralda. Mas quando você quebra o baú... Pior que minha filha, Liz, ontem dançou pra uma música nada a ver também. Tipo essa aí. Lembra? Que ela do nada dançou. E eu falei, Laura, que desculpe essa? Ah, não. Pensei que tinha sido eu. Foi ele mesmo. Não lembro qual é a música. Foi, foi. Parece só pegar essas esmeraldas aqui. Velho! Icaro morreu três vezes. A gente tá com 19 esmeraldas, mano. Depois eu vou pesquisar qual os village é bom pra fazer trade. Vem cá, Icaro. Já, já acaba esse negócio aqui, mano. É que eu tenho que fazer os negócios pra mim, que meus quebraram tudo. Não fica de dia pra gente arrumar aquela porra. Olha, mano. Tá funcionando direitinho ali embaixo, Icaro. Não, tá lá embaixo. Ah! Eita! Eita! Solados! O que é isso aqui, doido? Tô fazendo aqui, doido. É que eu tô atrás de cobostone. Cadê essa cobostone? Tem cobostone aqui também. É o quê? Essa pedra. Ah, tá. O que veio? Muita coisa. Sai do meio! Sai do meio! Sai do meio! Sai do meio! O upgrade, o upgrade. Ah, então vai acabar. Ah, não é. Eu tenho tempo de vídeo, gente. E pra encantar. Ninguém sai. Acho que vai demorar um pouco se a gente ficar só olhando. Fiquei ajeitando ali pra enquanto. Demora bem mais. Não, não vai dar tanto tempo assim, não. Esse um minuto demora. Cuidado! Tem um creeper lá também. Cuidado. Volta, volta. Volta, volta. Dá tempo não. 30 segundos ainda. Como era? Ó, os bichos estão dançando aqui, Icaro. Tadinhos! Não tem nem mais música. Acabou. Tadinho, tá um louco. Vem se nos bichinhos macabros. Vai pra lá, bichinho. Bora lá, bora lá, Icaro. Upgrade. 4, 3, 2, 1, Icaro. 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 Ecaro. Icaro! Icaro. 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 Jogando as coisas no bicho. Ele tirando as bocadinhas, jogando muito. Vem cá, vem cá, vem cá. Ei, faz outro baú de cupom. Ouve o Vipzidia. Vipzidia, moleque. Eu cheguei a fazer o portal pro Nether. Ele é incrível. Com hardcore. Aí tava lutando com um bichão que voa e joga fogo. Não. Tô tirando um milhão de lixo aqui do meu inventário. Aí eu desviei, desviei, desviei. Bora logo. Aí eu peguei fogo, eu pensei que ia morrer. Aí eu já dei tchau pela aventura do hardcore. Aí eu não consegui sobreviver. É um monte de coisa importante ali. Aí eu morri lá. Pega lá, é coisa importante. Vai lá. Logo ou em seguida, tá ligado? É isso. Aí eu vivi. Pá, caí e morri. Esse foi macabro, mas assim, né? Estamos chegando ao final dessa aventura de Saiko. Esse é o fiel escudeiro Sancho Icaro. Sim, muito bom essa dupla. Essa dupla tá demais. Eu quero ver o final. Estou cada vez mais agoniado para ver o final. E até a próxima. Tchau.